Hoje nós estamos lançando o IPTU, como o Luiz Otávio já colocou, o IPTU 2023. Então, esse ano a gente vem com algumas novidades, algumas cobranças de alguns munícipes que diziam para nós que por que a gente concedia um desconto maior para o Refis e a gente não conseguia dar um desconto maior no IPTU. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um levantamento financeiro, fizemos também um impacto financeiro onde nós conseguimos fornecer para o cidadão aquele que paga em dia, que está de implante com os tributos municipais para conseguirmos fornecer um desconto com 30%. Então, esse ano quem está de implante com o seu IPTU a gente conseguiu esse 30% de desconto. Lembrando também que a gente também tem outra novidade, além do desconto, de 30% nós temos também o lançamento do IPTU premiado. Nós temos, quem tiver a de implante, nós teremos até o final do ano um sorteio com uma televisão. E como que a gente sabe que a pessoa tem que estar procurando o setor, mas esse IPTU premiado busca aí, de fato, fazer com que a população esteja em dia com a nossa cidade porque é retorno para a gente mesmo. Exatamente, como você mesmo colocou, nós precisamos estar com os nossos impostos em dias. Por quê? Porque é através dos nossos impostos que a prefeitura, que a gestão consegue repassar para os munícipes, para os cidadãos altugarcense, os benefícios de estar com seus pagamentos em dias. Sendo na saúde, na educação, em obras. Então, são através dos nossos impostos que nós conseguimos entregar esses serviços para o cidadão. Hoje a gente lançou o IPTU. A pessoa, para estar retirando a ADAM para recolhimento, ela pode solicitar tanto pelo WhatsApp, o nosso telefone fixo, 3471-2554, ele é o WhatsApp. Então, a pessoa pode fazer ligação, pode mandar mensagem, a gente está aqui para atender. Só peço um pouquinho de paciência, porque o fluxo de atendimentos está grande, a demanda. Então, a gente tem tanto a demanda presencial, quanto por e-mail, pelo WhatsApp. Então, só peço para a pessoa ter um pouquinho de paciência, que a gente vai atender todo mundo. Às vezes, a gente pode não conseguir responder dentro do horário de funcionamento, mas depois do expediente a gente responde a todos. Para solicitar também, tanto pelo WhatsApp, pode vir aqui presencialmente, ou então também pode estar pegando a guia pelo portal, pelo site da Prefeitura. Lá vai ter um ícone, esse ícone já é escrito IPTU, bem no canto à direita. A pessoa pode entrar lá com o CPF dela e o código do imóvel que ela consegue pegar. Esse ano, como a nossa secretária já falou, o desconto está de 30%. Esse desconto é só uma vez. Então, a pessoa que quiser desconto de 30%, que tiver adimplente, tem que fazer a solicitação da guia, da DAM, até o dia 10 de julho. Para quem quiser de forma parcelada, também tem um desconto, para essas pessoas que solicitarem, por algum motivo, precisar de parcelar. A gente tem a opção de até seis vezes para fazer o recolhimento. A última data de pagamento é até 30 de novembro. E para a gente destacar o horário de funcionamento presencial, como que funciona? Isso, a gente trabalha de segunda a sexta, das sete da manhã até as onze, e da uma, das treze, até as dezessete horas, até as cinco da tarde. Lembrando, mais uma vez, para as pessoas estarem fazendo o seu recolhimento até 10 de julho, em cota única ou parcelamento, para poder participar do sorteio do final do ano da nossa televisão.